A Polícia Militar de Carangola, juntamente com a Polícia Militar de Fervedora, recebeu informações que havia ocorrido um homicídio consumado no município de Fervedora. Diante disso, deslocamos até o local e após realização de diligências, investigações lá, através de informações de pessoas da localidade, conseguimos deslocar isso na prisão do autor e após o contato com o mesmo, ele veio informar que, por motivos familiares, veio a levar óbito o seu irmão. Após isso, deslocamos a DPJ de Carangola, onde o autor foi autuado e, mais uma vez, a Polícia Militar vem demonstrando o seu compromisso em pronta resposta a esses crimes violentos ocorridos no nosso município.